Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Vim pro meu compromisso, né, gente? Vim pro meu compromisso aqui, e aí a caminhada que eu faço, eu tô levando uns 20 minutos pra chegar daqui, até aqui, né? Então eu venho, venho fazer o meu compromisso, que eu venho toda semana, falei pra vocês que eu tô fazendo arte marcial, tô me sentindo bem, e tem uma novidade pra vocês, tem uma novidade. Eu não, sinceramente, era pra eu estar mais feliz, mas assim, não vai trazer meu pai de volta, né? Então felicidade, felicidade, eu não sinto mais, desde que meu pai morreu, é impossível, né, você ficar feliz, ter algum tipo de muita alegria, do jeito que eu perdi meu pai, né, com oito infecções, mais de oito infecções hospitalares, né, de uma maneira tão trágica, impossível que eu volte a ficar feliz, né? Algum dia, impossível, impossível, né? Nunca mais, dificilmente. Eu posso ficar alegrinha, mas feliz não. Então, não vai trazer meu pai de volta, nada vai trazer meu pai de volta, né? Então, bom, gente, o que eu queria contar é assim, a juíza revogou a liminar do hospital, daquele hospital amaldiçoado contra mim, né? Aquele que causou as infecções todas, né, no meu pai. Ela revogou, é positivo isso, óbvio, Ela extinguiu, né, a liminar, né, eles estavam com uma liminar contra mim, pra me proibir de publicar coisas, falar deles. A juíza recebeu a minha defesa, né, os meus advogados fizeram a minha defesa, uma defesa muito boa, muito boa. Eu fiz o esboço, eu fiz praticamente, eu fiz a minha defesa, né, o esboço. E os meus advogados, meus advogados transformaram numa peça jurídica o material que mandei. Então, ela analisou e ela entendeu. Ela entendeu que a história não é bem assim, do jeito que o hospital tá contando, tá? Isso. Ela provavelmente se sensibilizou e ela revogou a liminar. Ela revogou a liminar. É uma vitória, tá? É claro, a sentença ainda não saiu. Ou seja, eu não tô livre deles totalmente, tá? Porque a sentença não saiu. Eu tô amarrada ainda. Não posso ficar falando deles. Meu advogado falou pra não falar. Eu discordo do meu advogado. Mas eu tenho que respeitar, né? Até que saia a sentença, eu tenho que respeitar. E eu não tô falando nada demais. Eu tô falando o que eles fizeram e que eu tenho comprovação do que eles fizeram, né? O que que eu sinto? Eu sinto que a justiça foi feita, de uma certa forma, tá? Mas, nada vai trazer meu pai de volta, tá? Infelizmente, então... É difícil explicar, né? Eu queria que ele voltasse. Só isso, né? Eu faria qualquer coisa pra ele voltar. Mas nada vai trazê-lo de volta. E a gente, a sensação que eu tenho é que eu não fiz. Eu não salvei ele, né? Então, isso... É um fantasma que me acompanha, tá? Então, assim, eu resolvi fazer o canal e falo das infecções, porque eu não consegui salvar meu pai. Mas talvez eu salve outras pessoas, né? Então, é uma questão de justiça, né? Vir aqui é muito difícil, né? Nesse shopping, porque ele fez um monte de coisa aqui. É difícil. Ai... Meu pai era engenheiro, né? Ele praticamente fez todos os meus amigos aqui. Eu acompanhei tudo. É difícil, né? Assim, da maneira como eu perdi ele, é difícil. Mas com o tempo eu tô melhorando. Já fez cinco meses. Mas você nunca... Nunca se supera. Nunca supera. Os livros dele estão lá. Os livros de Engenharia, que ele gostava. Tá tudo lá. Eu não me desfiz de nada. Então, tá tudo lá. Tá tudo lá. Mas eu falei pra vocês que é uma missão. Eu prometi no fundo do meu pai que eu vou seguir contra esse hospital. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Mas não é. Nunca vai conseguir, né? Nunca vai. Ele não volta, né? Ele não volta. Então, eu vivo assim, com esse fantasma, né? De me sentir culpada por não ter feito tudo que eu podia. Eu fiz. Eu fiz muita coisa, né? Mas não foi suficiente. Mas, assim, eu acho que a juíza tá sensível à minha situação. Eu acho que ela entendeu o que tá acontecendo, né? As infecções que meu pai teve. É, praticamente, ele não teve chance de fazer tratamento. Um absurdo. Aquele hospital lá, né? Infecção hospitalar é crime. Então, eu acho que ela entendeu. Sim. Eu fiz a minha... Elas fizeram a minha defesa. Ela entendeu. Ela não sabia, né? Então, ela fez... A decisão dela tá embasada nisso, né? Então, ela revogou a liminar deles contra mim. Mas, eu ainda não tenho a sentença, tá? Eu ainda tô... Eu ainda tô assim, tá? Eu não tenho uma decisão ainda. De qualquer maneira, meu advogado falou que eu tenho um material suficiente pra processar o hospital. Um material suficiente. E é isso. Mas, a felicidade nunca é total. Porque você não traz a pessoa de volta. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar, né? Então, é justiça, né? Eu tô fazendo justiça. Eu tô tentando fazer justiça. Mas, tudo é muito pouco do que aconteceu com ele. Qualquer coisa que eu faça contra o hospital vai ser pouco do que aconteceu com meu pai, né? Várias infecções hospitalares. Ele não pôde fazer tratamento. E, eu acho... É isso, gente.